É Garena, o novo modo chegou Opa, chique! Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Domingos FF fazendo mais um vídeo pra ficar bem aqui Cara, hoje eu tava de boa, gostosinho, dia da mamãe, tranquileba Até eu ver esse vídeo aqui do GB É, então a Garena tá trazendo um modo de jogo que é parecido com Among Us Vai poder acusar, vai poder isso, vai poder aquilo E vai ser uma temática de lobisomem Se prepara, tô louco pra ver como é que vai ser isso daí Se for da hora eu vou fazer em live fazer vídeo, beleza? Modo de jogo do Among Us tá chegando aí, os lobisomem tá vindo, rapaziada Como é que é, rapaz? O chique viaja essa, GB? Como assim, doido? Free Fire e Among Us? Cara, quando eu vi essa notícia eu falei Meu Deus, o que será que tá acontecendo? Mano, pra quem não lembra, doido, eu já fiz um vídeo assim Invadindo Live X dos Crianos lá com a textura do Among Us Que o Biel 10 Gay fez pra mim Então pronto, já que vai ter esse modo de Among Us Será que não já tem na gringa? Então vamos ver aqui, meu parceiro Novo modo Free Fire Among Us Vamos ver o que tem aqui Ih, doido, vai ter mesmo, olha Novo modo Among Us, cara Olha Uhul Tá, beleza, mano Todo mundo falando desse modo aí de Among Us Não vai ser uma parceria, mas vai ser um modo aí Que vai ser parecido com Among Us Maluco, eu fiquei procurando, procurando, procurando no YouTube Vai que, né, eu acho, sei lá, mano Algum modo na gringa lá já Os caras tão jogando na gringa esse modo Então eu procurei várias coisas de Among Us com Free Fire Até achar isso Isso aqui, meu parceiro Free Fire, Free Fire Max Mas não, hoje não vai jogar um Free Fire diferente Se liga, minha tropa Ó, vou abrir aqui Among Us Doido Se liga, rapaziada Isso aqui, na verdade, é um mod, beleza, rapaziada Mas vamos ver como é que tá, doido Como é que tá Ih, já começou a tocar mosquinha, tá Deixa eu abaixar um pouco aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que ficou, rapaziada Deixa eu aumentar a tela Beleza Rapaziada, vamos colocar aqui local Vou criar uma sala aqui, né Eita, doido Olha como é que é, rapaziada Já começa aqui no... Oxi, tropa Aqui no lobby Ó, lá, lá Um negócio de purgatório As caixinhas aqui Ó, rapaziada Como vocês podem ver, mano Tá muito brabo esse mod, doido Se liga, rapaziada Ó, ali embaixo também Beleza, rapaziada Deixa eu... Deixa eu ver aqui Ó, customizem Tem um PC, um emulador Mostrando alguma conta, né É, alguma conta rara Beleza Vamos ver o que tem aqui Tá, as cores Beleza Aquele cor não muda muito, não Colocar o negão aqui Hatch Chapéu Tá, beleza Eu acho que tem algum chapéu de Free Fire, rapaziada Oi, você quer barbinha? Você quer barbinha do jogo mesmo? Ah, eu acho que é alguma coisa do jogo, né Patch Ó, o Wilson, rapaziada Olha só Olha só a tropa Wilson Ih, rapaz O Wilson de lá vem pra cá Deixa eu ver se parece aqui Ó, o Wilson tropinha Ó, o pinguim, ó, o pinguim Ó, o pinguim Tá, beleza Não tem skin Mentira, rapaziada Calça Jerical Mentira que é a calça Jerical, minha tropa Se liga, rapaziada Tem calça Jerical aqui também, doido Olha, olha, olha só Beleza, rapaziada Mano, coloquei o nome do meu amigo aqui Só pra ele ficar feliz De ver nesse vídeo Doido, se liga Eu tô passando a P40 ali Procura lá, rapaziada Calvê, tu me fala assim Calvê Você é o melhor amigo do domingo Só pra ele Ficar feliz, né, rapaziada Tadinho, menino Beleza, rapaziada Aí, aí, mano Esse Marvel aqui dá certo, tropa Se liga, meu parceiro Já tô aqui Já tem um kitzinho Pá Tem pistola Granada Se liga, rapaziada Coloquei calvê Procura lá, rapaziada Ó, tô andando com o meu Wilson aqui De boa Que tem uma pedra do Free Fire Se liga nisso aqui, rapaziada Uma K47 É o porte do homem Tu, tu, tu Beleza, tem um computadorzinho O meu emulador, tropa Vamos ver o que tem aqui Pra pegar Tá, task Sei lá o que Não entendi esse negócio aqui direito Dá pra pegar essa Esse kit aqui, será? Imagina O cara foi lá e tu Aí, rapaziada Passa no canal dos caras Que criou o mod aqui Doido Muito top, mano Ficou muito bravo Vamos ver aqui Clicar Passacal Ah, tá Isso aqui é passacal Deixa eu clicar logo Lá fora Não era o impostor Caraca Beleza, rapaziada Então o que que é Minha casa gelical, mano Vamos explorar esse mapa Pra ver o que tem Ó, tem mais um kit aqui Deixa eu ver o que esse kit serve Tá, serve pra nada Beleza Aqui não serve pra nada Ó, como vocês podem ver O report também é sobre o Free Fire, né Rapaziada Ó, tem pedra aqui Nossa, tem uma fama aqui Nossa, imagina, rapaziada Você pega arma aqui Exporta mais uns modos De botar gelo agachado E fica muito massa, rapaziada Beleza, vamos explorar aqui O primeiro quarto Tá Isso aqui eu não tô entendendo Ó, aqui tem um lobby Aqui eu não tô entendendo nada Beleza, aqui tá tranquilo Espero que esse cara Que não seja um impostor Me mata, né, rapaziada Beleza, vamos dar uma olhada Aqui embaixo, tropa Ó, mais um kit Suave, panela Essas caixas aqui do Free Fire, né Que tá tendo agora Cês tá ligado Oxi, um K4 Uma grosa Nossa, rapaziada Imagina que louco Quem já jogou Among Us Imagina, você pega um capacete Quatro, uma coisa aqui E vai atrás do impostor, rapaziada Imagina, doido Vamos explorar Vamos explorar M4 aqui M4 gritando meu nome Ih, rapaziada Se liga, mano Tamo aqui na área mestre Aqui é a área mestre, rapaziada Aqui é a área mestre Não sei o que fazer Eu e meu isso tá aqui Ó, doido Aqui deve ser perigoso Então, né, rapaziada Vai que tem algum mordo por aqui Sei lá, meu maluco Tá, área mestre Vamos ver o que tem aqui, rapaziada Mas... Eita Doze velhas, meu pai Nossa, rapaziada Ih, maluco Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, hein, rapaziada Ida Não sei o que esse cara Tá arrumando, não, rapaziada Vontade de pegar Essas doze aqui, hein, tropinha Pegar essas doze Só vem aqui, ó Ai Nombrapelão Tá Aqui não tem nada demais, não Aqui tem alguma coisa Do mapa do Free Fire Esse lugar aqui Se eu não me engano É lá na... Lugatório, tropa Deixa nos comentários, rapaziada Que mapa... Que lugar que é esse aqui Se você conhece do Free Fire mesmo Que lugar que é esse aqui, minha tropa Não sei Tá, doze velhas tá aqui Suave Ó, MP5 Uma panela Será que tem como... Eita, tem um... Oxe, tem uma setinha ali pra me fazer alguma coisa O que você acha que é pra fazer? Lança granada aqui Suave O que você acha que é pra me fazer ali embaixo, rapaziada? Deixa eu ver o que é Deixa eu ver aqui Oxe Oxe, mano Uma trece pra fazer aqui, rapaziada Vamos ver Ah, de novo Baixar isso aqui, né? Não, se mais não é baixar o quê, rapaziada? Beleza, rapaziada Vamos dar uma conferida aqui, mano Pra ver o que tem mais Tá, o capacete 4 pá Agora vamos olhar pra essa área aqui Beleza Já tem uma SKS Deixa eu subir aqui Granada Eita, doze aqui O pacolete, tropa Olha o usurpador aqui, doido Oxe, que viaja isso aqui, rapaziada Ó, dá pra fazer mais uma trece aqui Vamos ver Ah, tá A mesma elétrica Da elétrica Quem jogou a manguiana, rapaziada? Deixa nos comentários aí, meu parceiro Beleza Fiz a trece Dá pegada do espaço Tranquilo Troca, se vocês quiserem, mano Que eu traça um vídeo Jogando com meus amigos DreamHike, Trembalo, Vitinho, Neto Mano Você ainda vai fazer, sei lá Uma manguizada aqui Versão Free Fire Deixa nos comentários aí, tropa Que eu tento animar Pra fazer os caras baixarem esse mod aqui Pra fazer... Oxe Olha o carro, tropa Calma aí Oxe Olha o carro, olha o carro, olha o carro Tá pra entrar no carro, será? Deixa eu ver aqui Aqui Use Deixa eu maquiar trash Ih, rapaziada Olha lá, doido Aqui não dá pra pegar também Olha o carro Rapaziada, mano Eu achei esse mod aqui muito massa, doido Muito massa Vamos explorar mais pra cá Ó Ih, mais um cara ali Ih, rapaz Será que esse cara aqui Eu acho que tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Dá pra pular aqui? Não, não dá Beleza Ó, um PCzão, rapaziada Um PCzão Emulador, emulador Vou dar capo aqui, viu Vou dar capo aqui Presta atenção, presta atenção Segurança Ah, aqui dá pra ver só a segurança As câmeras Ah, jura? Mas como vocês podem ver Aqui aparece o mapa do Free Fire Aqui aparece o Instagram do cara Que criou, né Roberto Luiz Segue ele lá, rapaziada Ó, se liga, mano Ficou muito massa aqui, rapaziada Na moral Olha É, tropinha Até que faz sentido Mad Bay, né Aqui é de hospital Que faz sentido, tropinha Ó Coração Pá, pá Para os kits Mano, o cara que fez isso aqui Fez boladinha, tropinha Ele fez Tudo Tudo certo Tudo no string Tudo no esquema, rapaziada Ó O emuladorzão aqui Pá E só Eu acho que acabou o mapa, rapaziada Ó Aqui, aqui Aqui Apaziada Deixa nos comentários aí, mano Que local que é esse aqui Que tá aparecendo, minha tropa Que local é esse aqui Do mapa Fala aí, rapaziada Deixa aí nos comentários É, tropa Mano, eu acho que parou de Acabou de mostrar, tropa Acho que acabou de mostrar, rapaziada Acho que é só isso aqui mesmo Oxi Olha essa testa do passar cartão Admin Sem Diamante Passou o cartão do Google Play Ah, tem condição Mano O cara que fez isso aqui Ficou muito Olha isso, rapaziada Ficou muito da hora, doido Ficou muito da hora isso aqui, rapaziada Mano, se vocês querem que eu traça um vídeo Jogando Esse Among aqui Com meus colegas, rapaziada Com o Vitinho Com o Neto Com o DreamHike Rapaziada, deixa nos comentários aí, mano Beleza? Que eu vou trazer Beleza, rapaziada Mano, tô aqui com minha causa de gelical Deixa eu quitar aqui, tropa Porque eu acho que a gente já conheceu o mapa Já Né? E ficou muito massa Deixa eu ver se esse mapa morango tem Não, esse morango aqui não tem, não É só aquele lá que tá editado Mas, rapaziada Mano, é isso, doido É isso Eu queria mostrar isso aqui pra vocês É claro que isso aqui é um mod, doido É um mod, né? Eu não sei se a galera fez parceria lá Com o Among Mas, mano Esse mod aqui ficou muito louco, rapaziada Imagina só a galera Trazer uma parceria com o Among É claro que, né? Não precisa ser assim Mas os caras tão falando Que vai fazer um mod Né? A galera vai trazer um modo de jogo Parecido com o Among E hoje Poderia ser bem interessante, né, rapaziada? Bem, tropa Mano, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários aí, mano O que vocês acham, né? Imagina a galera fazer uma parceria Com o Among Us Mas eu acho que não vai ser uma parceria Mas vai ser, tipo, né? O novo mod aí Que o NGB tava explicando Mas, cara Seria bem legal, mano Seria bem da hora Eu acho que Among Us Com o Free Fire junto, rapaziada Bem, o criador do mod, mano Que a gente acabou de ver aí Tá na descrição Devoro, mano Passa lá, comenta assim Vim pelo domingo Eu achei bem legal Resolvi mostrar pra vocês Então, deixem nos comentários aí Deixa o like Se inscreve E bora Compartilhar Tamo junto, é nóis, minha tropa Tchau Kids Tchau 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 Tchau